Leandro Gentil Lá fora, ele vai apagar fogo, mas dentro da igreja, acende fogo pentecostal em nome de Jesus, né? Bem, o Leandro estava contando pra gente na semana passada como é que foi o processo dele de conversão, quem sabe você não assistiu esse programa, mas o Leandro, mais de uma década atrás, estava no Boa Vista Folia, né? Folia Vista. Folia Vista, que era um carnaval que tem aqui na cidade fora de época, tinha uma cantora aqui de fora, ele estava lá na madrugada, resolveu sair ali do bloco pra poder fazer uma ali e tal, e aí um jovem o abordou com um panfleto. Com um panfleto. Um panfleto que fazia uma pergunta, qual vai ser o destino da tua vida, né? E aquele panfleto você guardou, no outro dia você foi tirar ali o panfleto e tal, leu, o Espírito Santo de Deus começou a falar contigo, e já no fim de semana você entregou a vida pra Jesus, e de lá pra cá tem servido a Deus. Graças a Deus, foi dia 10 de novembro. 10 de novembro de que ano? 10 de novembro de 2002, e aqui agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu vou dizendo agora pra vocês, está bem-vindo, eu nem te cumprimentei, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Ô Leandro, fala uma coisa pra mim, como Deus falou contigo ali num processo de evangelismo, eu tenho por mim que você gosta demais de evangelismo. Demais, gosto muito de evangelismo. Você até falou pra mim que tem um cargo aqui na Assembleia de Deus. De evangelismo. Fala pra gente um pouco sobre isso, como é que é essa função? Hoje nós trabalhamos com evangelismo em todo o Estado, né? Todo o Estado. Mais empenhado, por enquanto, na Capital, que é um departamento que não é muito antigo, então ele está em processo de crescimento, liderança, coordenações e tudo isso. Então é um trabalho que nós fazemos, cada setor, porque a nossa igreja aqui na Capital, era dividida por setor, são 20 setores. 20 setores aqui na Capital. Isso, e cada setor tem um coordenador de evangelismo, então nós trabalhamos com eles. Certo. E eles trabalham com as congregações, evangelizando todas as igrejas. E qual é a sua função? Você é um desses coordenadores? Não, eu sou o diretor. Diretor, geral. Esses 20 coordenadores respondem pra você. Isso. Então, basicamente, o evangelismo aqui no Estado, pra Assembleia de Deus, ele passa pela tua mão, então. É, e foi uma oportunidade que Deus nos concedeu, através do pastor Isamar, que eu vou dar saudação pra ele aqui, nosso pastor presidente. Deus colocou no coração dele de me colocar lá, porque realmente, Deus, quando dá a visão pro homem, ele vê. Claro. Quem gosta e quem não gosta. Quem não gosta. E a gente sempre desempenhou esse trabalho, porque foi onde Deus me chamou. Entendi. Deus me chamou através de um evangelismo de madrugada, e nós fazemos evangelismo em alguns bairros da capital de madrugada. Que bênção, que bênção. Acontece alguns eventos, nós estamos lá evangelizando também. Tem gente que acha que isso não vale a pena, né, rapaz? Olha só. Você tá aqui hoje, do meu lado, contando, dirigindo uma igreja, e você é produto de alguém que, na madrugada, se desprendeu pra te dar um panfleto. Isso mesmo. Ele falou contigo ali o quê? Quanto tempo ali aquele moço falou contigo? 30 segundos? Nem um minuto. Nem um minuto. Ele entregou o folheto e disse assim, olha, Deus não te quer aqui. Aqui não é o lugar que Deus preparou pra você. E mais ou menos essas palavras, né? E me entregou o folheto e, dali em diante, Deus fez a obra. Deus fez a obra. Te tratou. Me tratou. Hoje, que nem o senhor falou, pastor, hoje eu sou bombeiro. Se não fosse a minha conversão, talvez minha vida seria totalmente outra, diferente. Você é casado. Sou casado, graças a Deus. No nome da sua esposa. Irmã Milena Gentil. Irmã Milena Gentil. Olha aí, irmã Milena. Manda um beijo aqui pra ela. Que bênção. Tem filhos, não? Ainda não. Ainda não. Nós estamos aguardando o tempo de Deus aí. Embora Deus já prometeu pra ela esse ano aí. Amém. Nós estamos orando e pedindo que Deus venha nos abençoar. Ô, 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 ô. Leandro, rapaz, eu o tempo todo estou confundindo teu nome com Leonardo. Eu tenho um irmão que se chama Leonardo. Se chama Leonardo, né? Então deve ser por isso. Leandro, eu queria que a gente falasse um pouco agora aqui sobre esse trabalho que você está fazendo na congregação aqui, né? No Paraviano, você é dirigente. Você falou pra mim que é a segunda igreja que você está dirigindo. Isso. Como é que foi a primeira e como é que tem sido essa segunda? Olha, pastor, a primeira igreja que eu dirigi foi o Santo Cecília. A Assembleia de Deus ali do Santo Cecília. Sei. Na época, em 2008, eu não era casado, era um jovem ainda solteiro. E nós fizemos um trabalho ali de... Pra terminar a congregação, né? Não chegamos a terminar 100%, mas foi um trabalho assim, seis meses bem... Bem intenso. Intenso mesmo. Graças a Deus nós chegamos a inaugurar a congregação no final de 2008, onde teve, se não me engano, foi 100 inaugurações na capital da Assembleia de Deus e lá foi uma das primeiras. E agora no Paraviano é a minha segunda congregação que eu dirijo, já casado. Já casado. E a gente pode desempenhar um trabalho bem melhor, né? Minha esposa que tem me ajudado bastante. Nós estamos lá há um ano e dois meses. Um ano e três meses, na verdade. Certo. Na congregação do Paraviano. E graças a Deus tem feito coisas grandes. Tem evangelismo lá, não? Com certeza. Embora seja um bairro um pouco difícil de evangelizar, mas nós temos a estratégia, carro de som... Carro de som. É difícil, é mais complicado você fazer evangelismo lá, porque às vezes as pessoas nem estão na rua, né? É. E no domingo, principalmente, você não encontra... Ninguém. Ninguém. É através do som do carro, né? Que alguns irmãos fazem lá. Através do som as pessoas escutam e ela se dirige à congregação. Até à congregação. Você estava falando para mim também, Leandro, que você faz um trabalho de discipulado, mais discipulado, de dia a dia. Como é que você faz esse trabalho na igreja? Isso. Nós visitamos os irmãos, né? Porque tem pessoas que se firmam. Eu, por exemplo, eu gostei de Jesus, nunca ninguém foi me visitar. Entendi. Mas já tem pessoas que precisam de você. Que precisam, é isso aí. E esteja lá presente, compartilhando as dificuldades. E assim, quem se coloca na obra de Deus, você tem que encontrar tempo onde não tem. O senhor sabe disso, né? É verdade. Então, às vezes, a gente está bem pouquinho tempo, mas nós temos que ter esse acompanhamento, de estar, pelo menos, ligando, mandando uma mensagem. Hoje, nós temos a internet aí, né? Nós podemos usar várias formas para evangelizar, redes sociais, SMS, então... Estar junto para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Você tem um trabalho lá com jovens também? Com jovens lá, nós trabalhando, eu trabalho assim, um pouco voltado aos jovens e aos senhores. A minha esposa já voltada às senhoras. Às senhoras. Também eu trabalho com as crianças, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado mesmo. Deus tem aberto as portas ali. E você sonha com essa igreja? Qual o seu sonho? Hoje, se eu pudesse perguntar para você... Eu vou te chamar de pastor aqui, velho. Pastor Leandro, né? Como é que qual seria o teu sonho para essa igreja? Para o Paraviana, hoje, nós já estamos crescendo, a igreja está crescendo, que daqui a pouco não vai caber mais os irmãos lá. Nós vamos ter que fazer o dois cultos. Mas o meu desejo mesmo, pastor, hoje, é que nós venhamos abrir uma igreja aqui no Caçaria, onde não tem nenhuma... Nenhuma Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Amém. Deus possa realizar. Esse é o nosso desejo. Realizar o teu sonho. Por enquanto, nós estamos apenas orando, né? Mas vale lembrar que tudo isso começou com um panfleto, né? Foi. Tudo isso começou com um panfleto. Se você tivesse hoje a oportunidade de encontrar essa pessoa, Leandro, o que você diria para esse camarada? Vamos supor que esse moço esteja nos assistindo. Assistindo agora. Nosso programa tem uma audiência muito boa entre evangélicos, entre as pessoas de várias anonações. É o único programa em termos de nome nacional da cidade aqui. E tem uma boa audiência. Vamos supor que esse camarada, provavelmente ele está nos assistindo. O que você poderia dizer para ele? Olha, o que eu posso dizer, meu irmão, servo de Deus, que foi enviado naquela noite, naquela madrugada, né? Ali na NH6, que realmente você tem o galardão preparado, porque aquele folheto, se foi só eu, já fez um grande trabalho. Deus te usou, Deus usou aquele folheto para que eu pudesse hoje estar aqui, lá do pastor falando esse testemunho. E quero dizer para você, se você não faz mais, continue fazendo. E você, irmão, que pensa que o folheto, esse trabalho de evangelho de folheto não dá mais resultado. Dá resultado, sim. E eu, não só eu, mas eu conheço outras pessoas que foram alcançadas através de um folheto. Através de um folheto, né? Que benção. Glória a Deus. Se tivesse hoje que optar entre apagar fogo e acender fogo. Optava em acender fogo. Acender fogo, né? O fogo do Espírito Santo. É bem melhor. Você não está entendendo o Leonardo, né? Leonardo, desculpe, ele é bombeiro, né? E trabalha também, como bombeiro e é pastor na igreja aqui. Agora, né? O Alexandre está me falando aqui o tempo todo. O Alexandre é nosso produtor, você já conhece. Ele está ali falando o tempo todo dessa camisa aí. Que camisa é essa? Fala para a oculta a gente dessa camisa aí. Nel Centro de Serviço. O que é isso? A Nel é uma empresa do meu irmão, né? Ele tem um sócio, o Aníbal, e o meu outro irmão, o Leonardo. A Nel, ela cresceu de um sonho, né? Que o meu irmão tinha. Ele lutou. Às vezes, eu lembro, assim, as lutas que ele passou, que ele enfrentou. Sozinho, antigamente, a Nel era ali na Avenida Venezuela, ali no Mersejano. Então, ele sozinho ali, trabalhando. Aí depois começou outros funcionários. Mas foi muita luta. Acompanhei. Às vezes, à noite, a gente dormia no mesmo quarto, né? E eu acordava. E o Laércio lá, acordado, pensando, se preocupando com a Give. Porque no começo é difícil. É difícil. E aí, sempre, eu orava por ele. Quando eu chegava da vigília, às vezes, ele dormia de madrugada, ele não sabe disso. Ele está revelando aqui agora. Está revelando agora. Você está vendo aí, Laércio? Eu chegava, eu orava assim por ele, pedia para que Deus abençoasse, abrisse as portas mesmo. E hoje, graças a Deus, a Nel está aí. É uma empresa bem conceituada na cidade para a glória de Deus. Amém. E Deus tem abençoado. Nós somos três irmãos, né? Eu, Laércio e o Leonardo. E trabalhando ali junto, nós três procurando unir força. Às vezes, há aquelas dificuldades entre famílias, né? Mas... Mas Deus está dando graça, né? Deus está dando graça. Deus está abençoando muito. É, realmente. Para quem não sabe, a Nel é uma empresa de tecnologia, não é isso? Isso. Que é especializada nos produtos da Apple, não é isso? Isso. Hoje, a Nel é revendedora autorizada da Apple. É a única da cidade. É. É revendedora autorizada. Pelo meu conhecimento, pastor, por enquanto é. Ah, é. Pelo meu conhecimento. Eu não sei se tiver alguém, me perdoe. É. Mas, por enquanto, que eu saiba, a Nel é a única. E nós estamos lutando aí para que seja assistência técnica autorizada. Autorizada. Ô, rapaz, eu vou orar. Vamos orar. Vou orar para que seja, né? Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode fazer. E o incrível, pastor, é que no norte do Brasil, até onde eu sei, só existe em Belém. Nem em Manaus não tem. Não tem, né? Nem em Manaus não tem. Que coisa. Que coisa. Então, mas agora a Nel está aí para crescer. Amém. Olha, eu desejo que Deus possa te abençoar muito, viu? Amém. Eu fui muito abençoado aqui com a tua entrevista. Oxe, um suquinho, fica à vontade, né? Eu fiquei muito feliz aqui com a tua entrevista. Vejo que, como o nosso Deus é grande, né? E tem pessoas que não acreditam ainda no poder de Deus. Deus é poderoso. Nem do Espírito Santo. Porque fazer o que Deus tem feito, meu irmão, na tua vida é só Deus. Não há explicação para isso. Só Deus mesmo. Só Deus pode fazer, viu? Espero que Deus possa te abençoar bastante. Abençoe a tua família, teu ministério, tua casa, tua igreja lá, a empresa que você trabalha, lá com teu irmão, em sociedade. Que Deus possa te abençoar muito. E que você possa tocar muito fogo mesmo, né? Na vida das pessoas. Muito evangelismo. Fogo espiritual. Fogo espiritual. E volta mais vezes aqui, né? Para falar um pouco desses programas de evangelismo que você tem feito aí na cidade. Você tem espaço aberto aqui em nome de Jesus, tá bom? Com certeza. Vamos voltar. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e que Deus venha nos abençoar cada dia mais. Amém. E você que está aqui nos assistindo, obrigado pela tua audiência. Olha, espero que Deus possa ter falado bastante com você e que Deus possa mudar a tua vida. Procure uma igreja, procure um ambiente para que você possa servir a Deus. E faça como o nosso irmão aqui. Deixe as coisas, as práticas erradas e vá para a presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem muita coisa boa para a tua vida. O desejo de Deus é sempre de te abençoar, de te fazer feliz. Fica na paz do Senhor e até o próximo fim de semana em nome de Jesus.